Jornal Jangadeiro é conteúdo bem checado e apurado, porque não compartilhamos desinformação. E também é um bom negócio, porque acreditamos que é fundamental crescermos juntos. Jornal Jangadeiro usa uma linguagem simples, objetiva, sem cair no tom rasteiro. Como todo cearense, é raçudo, é cabeçudo, marcando presença em todo lugar que nosso público estiver e pedir. No digital, na TV, rádio, em eventos ou produtos. O mais importante é que estamos sempre juntos. Jornal Jangadeiro. Oferecimento. Terra Brasilis. Há mais de 20 anos construindo um lugar melhor para se viver. Agora, nós somos Jangadeiro Band News. Tudo aquilo que você já conhece e já se acostumou. Dinamismo. Informação segura. Orientação sobre o trânsito. Atualização constante e muito mais. Jornalismo com credibilidade nacional. E a equipe local mais comprometida do rádio de notícias. Jangadeiro Band News. Em um segundo, tudo pode mudar. Oi, gente. Vamos lá começar o Jornal Jangadeiro desta segunda-feira de carnaval sem carnaval. Pois é, por falar em sem carnaval, vamos até as praias aqui de Fortaleza para saber como é que foi a movimentação nas barracas nesta segunda-feira. Faixas de areia lotada. Muitos banhistas na Praia do Futuro em Fortaleza. Apesar da grande quantidade de pessoas no local, o lucro nas barracas de praia caiu. De acordo com o decreto estadual para o período de carnaval, as barracas de praia devem funcionar até às 15 horas. Neste sábado, domingo e hoje segunda-feira, o movimento é considerado fraco. E segundo a Associação das Barracas de Praia, houve queda no faturamento. Sábado foi fraco e ontem foi bastante bom. Foi uma grata surpresa. Ontem a nossa barraca estava lotada e foi muito bom. Gostávamos muito do dia. Hoje já sentimos mais outra vez a baixa decretada pelo governo da restrição das piscinas e o fechamento às 15 horas, que nos torna um pouco ruins para a nossa barraca. Esta gerente também observou a queda na movimentação no período festivo. A gente teve um público bem reduzido, né? Tanto é que a gente não precisou ter um upgrade na nossa equipe. A gente, inclusive, dispensou algumas pessoas, fez uma escala reduzida. Então a queda foi na ordem de 50%, mais ou menos. O decreto estadual excluiu o ponto facultativo de trabalho na segunda e terça-feira de carnaval e impôs restrições nas viagens entre os municípios. Apesar de todas essas restrições, os turistas não desistiram. Estamos aproveitando muito. Então, é estar mais tranquila devido às restrições do Covid-19, que a gente entende muito, mas a gente ama essa cidade, ama esse estado. E escolhemos esse local mais um ano para passar nossas férias. Pois é, mas por outro lado, o comércio de varejo funcionou normalmente. Pela primeira vez em quase 90 anos, as lojas do comércio puderam abrir as portas na segunda e terça-feiras de carnaval. É a primeira vez que você trabalha numa segunda-feira de carnaval? É, sim. E como é que está a sensação? Esquisita demais, né? A movimentação era tão tranquila que na Praça do Ferreira tinha até vaga nos bancos, que normalmente ficam cheios. Mas quem tinha algo para resolver no centro ou itens para comprar, veio bater perna por aqui. Se fosse o carnaval, não teria conseguido fazer o que está fazendo agora? Não teria vindo nem o dentista, né? Até porque seriam fechados, né? Então, para mim, foi bom. A gente vê que todas as lojas já estão abertas, mas alguns ambulantes preferiram ficar fechados. Geralmente, nos feriados, o centro dá uma baixada. Mesmo assim, a gente vem com a esperança de trabalhar, né? De fazer a economia girar e sempre desempenhar a nossa meta, que quem é comissionado precisa também. E desses dias que feriado, continuar trabalhando. É, e as escolas particulares também funcionaram normalmente, porque o governo do estado cancelou, inclusive, o ponto facultativo que dava o feriado e dava a oportunidade do feriado para as escolas particulares também. Numa pandemia, abrir as portas das escolas em período carnavalesco foi uma das estratégias do governo do estado para manter as atividades normais e tentar evitar viagens e festas. Em casa, online, para adolescentes, é muito complicado, né? Então, vamos voltar para a escola. As crianças também gostaram, mas sentiram falta do tradicional baile. Porque era super legal a gente trazer confetes, era super legal. Eu estaria vindo fantasiada. E qual seria a fantasia? Minha. Com o aumento do número de casos de coronavírus, a rotina em 2021 continua bem atípica. Nesta segunda, terça e quarta, que seriam dias de folga, o conteúdo pedagógico será repassado normalmente nas instituições particulares de ensino. Nos comunicamos com as famílias, informamos que aquelas que escolherem fazer algum tipo de viagem nesse período precisam cumprir uma quarentena de sete dias, tendo em vista a segurança dos demais, para não haver risco de contaminação aos que escolheram ficar. E o retorno foi muito positivo. Em assembleia, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará decidiu que os dias de folga do carnaval, que seriam 15, 16 e 17 de fevereiro, serão adiados para a semana do feriado do dia 7 de setembro, no segundo semestre. E por falar em decisões do governo, o governador Camilo Santana se reuniu com os secretários de governo para definir metas para esse ano aqui no Ceará. O governador Camilo Santana se reuniu na manhã desta segunda-feira com os secretários estaduais para avaliar as metas para o Ceará em 2021. Entre as ações discutidas estão a superação da pandemia com a ampliação do atendimento e a vacinação, o retorno seguro às aulas presenciais, o acolhimento social das famílias mais vulneráveis, a redução dos índices de violência e o fortalecimento da economia com mais investimentos e a geração de novos empregos. Na área da saúde, até o fim deste mês, a rede estadual contará com 703 leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes com coronavírus. Não mediremos esforços, não faltará dinheiro, mesmo que alguém não coloque, para que a gente possa ampliar os nossos leitos de UTI e garantir o acolhimento à população do Ceará, porque essa é a prioridade. Então, se tivermos que cortar em algumas áreas, será importante para manter todo o funcionamento e a ampliação da saúde pública para os cearenses nesse dia de pandemia. O governador Camilo Santana afirmou ainda que todos estão fazendo todos os esforços possíveis para superar esse momento de dificuldade. O Ceará terminou o ano com os maiores crescimentos do PIB do Brasil, o maior do Nordeste, o segundo maior gerador de emprego do Nordeste, só perdemos um pouquinho pelo Maranhão. Criamos agora, inclusive no final do ano, o Banco Popular do Ceará, que vai colocar microcrédito para as pessoas mais vulneráveis e mais pobres do Ceará. É, e só fazendo um lembrete aqui, de acordo com o decreto do Governo do Estado, o governador determinou, recomendou, na verdade, barreiras sanitárias aqui em Fortaleza e em vários outros municípios do Ceará, que seriam destino turístico de várias pessoas aí para o Carnaval. Então, vale esse lembrete, quem for mudar de município vai ter que enfrentar as barreiras sanitárias, tá bom? Agora, mudando aqui de assunto, porque um homem apontado como conselheiro de uma organização criminosa foi preso aqui no interior do Estado, lá no município de Acaraú. A prisão aconteceu no distrito de Santa Fé, no município de Acaraú, na última sexta-feira. Mas os detalhes só foram divulgados na manhã desta segunda, durante coletiva. De acordo com a polícia, a prisão aconteceu no momento em que o líder criminoso saía de casa da região. Ele exerce uma função de liderança na organização criminosa. Ele foi preso já há alguns anos por realizar roubos a instituições financeiras. E, diante disso, ele é como se tivesse recebido um título, né, dentro do crime e ficou exercendo a função de liderança. E, a partir que ele exerceu essa função de liderança, ele começou a praticar atos referentes ao tráfico de drogas, à traficância de torpecentes, ao comércio ilícito, das drogas. Bem como, se fosse interesse da organização, ele ordenaria que pessoas realizassem, praticassem homicídios. De acordo com a Polícia Civil, Fernando Lopes Barros, de 35 anos, é alvo de, pelo menos, 11 inquéritos policiais pelos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa, entre outros. Além disso, ele já responde na Justiça pelo crime de roubo qualificado. Ele recebeu a tornozeleira eletrônica no dia 9 de outubro de 2020. Quatro dias depois, ele rompeu a tornozeleira e passou a ser foragido. Fora isso, nós tínhamos informações de que ele tinha participação em organização criminosa, organização criminosa atuante em todo o país e no nosso estado também, certo? E passamos, então, a diligenciar a procura desse alvo. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre a pandemia do coronavírus, a gente volta a falar sobre pandemia, mas não sai daí que a gente tem muito mais novidade no próximo bloco. Volto já. Jornal Jangadeiro é conteúdo bem checado e apurado, porque não compartilhamos desinformação. E também é um bom negócio, porque acreditamos que é fundamental crescermos juntos. Jornal Jangadeiro usa uma linguagem simples, objetiva, sem cair no tom rasteiro. Como todo cearense, é raçudo, é cabeçudo, marcando presença em todo lugar que nosso público estiver e pedir. No digital, na TV, rádio, em eventos ou produtos. O mais importante é que estamos sempre juntos. Jornal Jangadeiro Oferecimento Terra Brasílis Há mais de 20 anos construindo um lugar melhor para se viver. Agora nós somos Jangadeiro Band News. Tudo aquilo que você já conhece e já se acostumou. Dinamismo, informação segura, orientação sobre o trânsito, atualização constante e muito mais. Jornalismo com credibilidade nacional e a equipe local mais comprometida do rádio de notícias. Jangadeiro Band News em um segundo. Tudo pode mudar. Voltamos com o Jornal Jangadeiro agora para falar que a Secretaria de Saúde do Estado investiga mais de 100 casos suspeitos da nova variante do coronavírus aqui no Ceará. O Ceará ultrapassou a marca de 100 casos suspeitos da nova variante do coronavírus que foi descoberta em Manaus. De acordo com a Secretaria de Saúde são 107 pacientes com quadro em investigação. Por hora seguem 3 confirmações. Entre as notificações mais de 60% são de viajantes. No Brasil alguns fazem parte da lista de alerta como Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Pará e Sergipe. Por conta de outras cepas há países também nessa lista como Reino Unido e África do Sul. Jefferson Salles para o Jornal Jangadeiro. É muito preocupante e a gente passou a semana toda aqui falando que não podia fazer festa de carnaval, não pode fazer aglomeração, não pode reunir muitas pessoas mas não teve jeito. Olha essas imagens aí diversos grupos tiveram que ser dispersados durante o fim de semana por provocar aglomeração em vários pontos tanto que em Fortaleza como também principalmente no interior do estado. E teve essa imagem também da Vila do Mar na Barra do Ceará e por lá teve muita confusão, teve até tiroteio, teve correria, as pessoas correndo, a polícia realmente teve que intervir e aí teve também troca de tiros lá na Vila do Mar. Você pode acompanhar aí nessas imagens muitas aglomerações olha aí a correria as pessoas correndo tiveram que ser dispersados porque estavam desrespeitando o decreto do governo do estado que proíbe festa de carnaval que proíbe aglomeração principalmente agora depois da gente ter visto aí essa notícia sobre a nova variante da Covid-19, né? Por meio de nota a Polícia Militar do Ceará informa que por volta das 6 horas do domingo de ontem, né? Dispersou essas pessoas que se aglomeraram em um ponto da Orla da Vila do Mar no bairro na Barra do Ceará e disse que assim tomou conhecimento teve que fazer essa intervenção aí pra dispersar essa quantidade de pessoas por lá. Agora vamos às nossas redes sociais porque por falar em aglomeração por falar em nova variante tem essa notícia aí no nosso Instagram leitos de UTI para adultos com Covid-19 chega a 97% de ocupação aqui em Fortaleza é muito preocupante, gente as pessoas estão ficando doentes de novo a gente está vendo aí o que a gente viu no começo de 2020 que era o aumento de casos da Covid-19 e aí a gente está repetindo o que a gente viveu no ano passado é muito preocupante essa informação a gente precisa tomar cuidado a gente precisa continuar se cuidando e enfim as notícias infelizmente não são boas olha para os idosos que perderam a primeira vacinação primeira dose da vacina perderam a data eles tiveram a segunda chance ontem e aí ontem durante o domingo todo de 7 às 5 da tarde idosos que perderam a primeira chamada tiveram a segunda e aí quem não conseguiu ir ontem vai ter uma nova data para realizar a vacinação então é bom ficar atento quando a gente tiver essas informações aqui a gente dá em primeira mão tá certo? o Jornal Jangadeiro de hoje vai ficando por aqui mas a gente volta a se encontrar de novo amanhã até lá